E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fala Matuxo. Galera, vim dar o resumo do segundo episódio pra vocês. As histórias já estão traduzidas, as coisas já estão traduzidas, mas eu queria continuar o resumo com vocês, principalmente pra quem não joga, o servidor internacional, já tá conhecendo a história da Lítia e tem uma boa interação. Vamos dar o contexto anterior. A Lítia, ela se reencontra com o Mate aqui em Sander e ambos vão aqui no templo. Esse é o templo que eles exploram. Primeiramente, antes de Sander, ela estava em Hilenod. De Hilenod, ela passou por Hrenox e veio pra cá. Aqui ela conhece a Vera e ambos, os três, estão indo pra Velder. Mas pra isso, eles precisam passar pelo Porto de Ramel e entre essa área eles param a Montanha de Zaya, que é onde vai acontecer o segundo clabouço. A Montanha Zaya, ela tá sob a jurisdição de Senas, Ramel, mas ela fica entre Ramel e Sander. Aí vamos iniciar. Exatamente essa parte aqui. Aqui no início da história, eles vão... A gente vai ver muita coisa. Informação sobre a Vera, informações sobre o Mate, informações sobre a Lítia, sobre as histórias deles. E no início a gente tem esse bichinho, o Sousou. O Sousou, eles vão utilizar, eles vão capturar o Sousou pra procurarem uma erva específica. A erva de Libra, que os três estão procurando. Vou só limpar o mapa e já continuo a explicar pra vocês. O Sousou, ele é mais fácil de achar essas ervas. Então, com ele é mais fácil de achar e rastrear essas ervas. Aí, utilizando eles, é bem até engraçado, o Mate é um pouquinho frescorento, ele não gosta de tocar no bichinho. A Vera é super de boas. Eles começam a coletar essa erva, que é importante. Aí, logo, logo, depois de coletar, eles explicam... A Lítia explica a razão de por que essa erva vai ser muito útil. E aí, aqui, a gente recebe algumas informações. Eu deixei preparado no navegador algumas prints pra vocês terem um melhor contexto. Essa erva é a erva Libra. A erva Libra, ela é muito útil, ela é muito valiosa. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma erva proibida. Essa erva, a tinta dela pode ser utilizada em pergaminhos, em pergaminhos mágicos, com uma tinta mágica. Como, por exemplo, o pergaminho de teletransporte e outras coisas. E ela também pode ser utilizada em fórmulas pra equilibrar elementos que não se misturam normalmente. Ela é utilizada como um meio pra que esses elementos possam entrar em equilíbrio e a fórmula ou equações mágicas venham a acontecer. Aí, neste caso, ela também é perigosa por causa que ela tem um efeito muito forte de sono. Pode até trazer a morte. Então, por exemplo, se ela é aplicada em grandes doses, pode matar alguém. Então, por mais que ela seja boa, ela tem seus perigos. Nisso, eles avançam pelo acampamento e descobrem que encontraram demônios na lei. Aí, o Matt fala que tem que avisar pro pessoal, pra outras pessoas. A Lichia não liga muito porque acha que isso é meio inútil. Mas, ali a gente descobre um pouquinho mais. Prontinho, agora vamos dar continuidade. Aqui, a gente descobre que a Lichia recebeu uma amplificação de mana. A maldição que ela recebeu lá, do toque daquele ser, deu mais mana pra ela, apesar de se considerar que eles estão achando que é uma maldição. Apesar de ter a maldição, ela recebeu mais mana. Então, os poderes dela foram amplificados. Em que, nesse ataque, o Matt, por mais que ele consiga inventar dois ou três, ele é um mago mais de cura. E ele não conseguiu lidar tanto. A Lichia, simplesmente, só utilizou o poder dela e percebeu que a mana dela ficou muito amplificada. E ela conseguiu lidar com esses monstros. Ela fica super animada, o Matt fica super preocupado. Eles procuram proteger a Vera, por causa que a Vera é a mais frágil deles. Se ferem um pouco, mas depois ocorre um assunto em relação à cura. E aqui, tem até um ponto interessante. Antes de passar para o ocupamento, eu vou mostrar para vocês. Só finalizar essa parte aqui. Pronto, acho que não faltou nada. Vou dar sequência. Aqui, eu acredito que não seja nas magias da primeira linhagem. Acho que isso aqui é um gancho para as habilidades das próximas linhagens da Lichia. Ela utilizou uma magia referente ao Félix, que é o pai dela. O pai é adotivo, mas isso eu vou explicar depois. E é uma magia que o Matt acha muito perigosa. Eu acredito, realmente, não ser nenhuma magia, por causa que o nome não faz referência com nenhum nome que a gente tem aqui. Por exemplo, não é Spodumena. Então, assim, eu acredito que seja uma magia para as próximas linhagens. Que é um poder mais voltado ao poder dos demônios. Porque o Félix é um demônio. Aí, eles vão para o acampamento. No acampamento, ocorre toda a conversa deles, etc. E aqui, nessa conversa, eles têm uma conversa sobre a questão de magias de cura. É uma das partes mais informativas. Aí, o Matt explica para a Vera que existem três tipos de magias de cura. A magia de cura que acelera a regeneração natural da pessoa. Por exemplo, eu me curo em dez dias, ele pode me acelerar a curar em dez minutos. Só que isso também é complicado, porque se for veneno, acelera o processo de efeito de um veneno. Existe a magia de cura que utiliza a própria mana do usuário. Que o conjurador utiliza a sua mana, o seu poder, a sua força para curar outra pessoa. Existe a terceira, que é a magia que utiliza pedras, el, elementos, espíritos para curar as pessoas. E aí, até a Lítia menciona que existe a quarta magia. A quarta magia é proibida. A quarta magia utiliza a vida de alguém para curar outra vida. Ou seja, é um preço de uma vida para curar outra vida. E aí, tem umas conversas sobre isso. Aí, depois, ela questiona sobre a Vera, por causa que ela percebeu que a Vera não é uma pessoa comum. Que a Vera está meio que se escondendo a identidade verdadeira dela. Aí, a Vera explica. A Vera, ela conta que ela é uma pessoa na linha da sucessão de Welter. Só que ela não estava presente, ela não estava em Welter naquele momento que houve a invasão dos demônios, que Welter foi atacada, que os membros da família real de Welter foram atacados, que morreram. Ela, desde pequena, tinha se afastado e ela tinha até desistido do trono. Por causa que a Linda, ela não gostava, tipo assim, ela não se sentia, não tinha boas lembranças de lá. E ela estava muito longe da linha da sucessão do trono. Então, ela se afastou, desde cedo, de Welter. Só que depois ela soube da toda desolação que houve da perda da família. E devido à morte de tantas pessoas, acabou que ela acabou sendo a próxima linha da sucessão. E aí, ela está indo lá, porque ela recebeu do mate um pingente, um item da pó dela. E ela se sentiu bem. Ela se sentiu afeto, uma conexão que ela tem com a família dela. Porque, de tantas mortes que aconteceram com todos, ela sentiu que estava perdendo os laços, os vínculos que tinha. Então, é isso, assim, o que mais acontece nesse ponto. Aí, ela fala que uma das coisas, ou era ela pegar a planta de... Ou ela pegar essa erva, ou ela tinha que ir para a Fluone. Mas, onde é que fica a Fluone? A Fluone é essa área aqui. Aquela área que a gente conhece mais da área, de onde a área vem. Onde a gente já passou com a LAB, que é aquela parte das três áreas que a LAB passa. Onde tem uma área mais isolada, que é a área do Fluone central. A área do Fluone norte, que é a área inicial que a LAB passa. Se não me engano, é a central que está desolada, que é antes de Elianod. Tem a Fluone... Só confirmando. Exatamente, essa é a Fluone do norte. É, as duas são. Enfim, as duas são do norte, as duas são do norte. Tem a Fluone central, é a Fluone do norte. A Fluone central está desolada. E aí, a Lítia se sente confiante para contar sobre si. Contar sobre a sua família. E aí, a gente tem as informações da família da Lítia. Que ela conta. Que ela foi adotada pela Joy e o Félix. Mas a Joy, da família Beryl. E ela fazia pesquisas. O Félix é um demônio, que veio do mundo dos demônios. E ambos viviam como uma família. A Lítia contou. Que devido a uma... Isso depois, né? Não em relação para a Vera e para o Matt. Mas depois a gente descobre que a Lítia se meteu com as pesquisas da Joy. Porque ela não queria perder a família dela. E devido a isso, a Joy se perdeu numa fenda. Ela está em outro lugar que a Lítia não consegue encontrar no momento. E o Félix, devido a isso, também tomou o seu rumo. Então, ela se culpa por ela ter separado a família dela. Mas isso ela não contou para a Vera. Isso ela não contou para o Matt. Acredito que o Matt saiba, mas ela não contou para a Vera. Isso que a gente... Ela tem uma conversa depois com a Fenda. Neste caso, ela só contou para a Vera que ela tinha uma família. Que essa era a família dela. Depois a Vera entende que o Félix era um demônio. Mas ela só contou assim... Não, aconteceu um negócio de lá que eu perdi a minha família. É só isso. Eles vão descansar. Todos já estão curados. Tem umas cenas bem divertidas em relação a eles se curarem. E a gente passa para o acampamento. Aí eles concorrem a essa parte. E eles percebem que está tendo uma movimentação muito estranha dos monstros. Os monstros estão agindo de maneira muito diferente. Eles percebem que os monstros estão andando em companhia. E aí o Matt fica preocupado. Por causa que eles estão indo em direção a uma vila. Só que a Lichia percebe que é mais que isso. Então ela diz assim... Deixa eles irem para a vila. Porque a vila vai conseguir se lidar com isso. E a gente tem que descobrir que isso aqui está mais a fundo. Isso aqui tem outra coisa. E se a gente não focar nisso vai dar problema maior ainda. Por causa que... O que acontece? Tinha uma coisa muito estranha. Os monstros que estavam aqui... Os monstros que estavam interagindo e andando junto em marcha... Possuíam espécies que são inimigas naturais. Que são... Por exemplo, que se caçam. Que não se dão bem. E além da presença de demônios, etc. Então alguma coisa estranha estava acontecendo. Além de que eles colocaram feitiços. Por exemplo, eles fizeram acalpamentos. Eles colocaram feitiços para repelir monstros. Feitiços de proteção. E esses monstros estavam reagindo de maneira estranha aos feitiços de... Para repelir. Ou... E isso foi uma coisa meio estranha. Tipo, a Alicia entendeu que eles não estavam agindo de maneira certa a esse tipo de feitiço. Então ela achou que a situação estava muito mais suspeita. Nisso ela sugeriu para que eles fossem buscar a fonte. Ao invés de só ir lá na vila e resolver esse problema. Eles decidiram, concordaram em buscar a fonte. E aí a gente sobe a montanha. Quando a gente sobe a montanha, a gente encontra a cena do boss. Eu vou deixar aqui eu correndo. Antes, para mostrar para vocês. Vou deixar o boss me atacando. Porque esse aqui é o Niles. O Niles é uma besta divina, uma besta sagrada. Ele é esta besta aqui. Ele é esta besta. Ah, esqueci de mostrar para vocês. Me desculpem. Aqui é a Vera explicando que ela é Vera Miriam Velder. Que daí explica. Ela fala toda a questão da sucessão. Ela é uma princesa. Ela acaba sendo a princesa de... De... De Velder. E aqui a gente tem uns detalhes bem interessantes. Eu vou deixar o Niles me atacando. Niles, no princípio, ele estava no topo da montanha assim. Muito lindo. Puro. Só que ele foi beber a água e ficou contaminado por Enir. Aí eles tiveram que sacrificar o Niles. E a Litya percebeu que tinha uma coisa na água. Ela fala assim. Isso aconteceu quando ele tomou uma água do lago. A água está causando essa manifestação estranha nos monstros. Os monstros que eles viram mais cedo. De... Que são assim, espécies inimigas ou presença de demônios. Que eles não estão agindo de maneira estranha. Depois que eles sacrificam o Niles. Que eles matam o Niles. A Litya percebe que tem uma fenda na água. Uma fenda de Enir. E foi isso que causou a corrupção do Niles. Ela vai atrás dessa fenda. Depois que ela derrota o Niles. E a fenda se fecha. A fenda se fecha. Não consegue achar. Ela só pede para o Matt examinar. Mas... Não tinha mais nada. Era só um resquício. Tipo quando... Quando há aqueles resquícios de orbe. Ou resquícios depois que os monstros de Niles morrem. E a gente já viu na história em Eleonod. Aí eu vou só finalizar o Niles aqui. Aliás, esse mapa é muito bonito. Eles até ficaram preocupados. Porque mais cedo eles tomaram a água do Riacho. E acharam estranho. Dizem assim... Nossa, isso não vai acontecer com a gente? Porque a gente bebeu essa água. A Vera pergunta. Mas... Eles perceberam que o Mazumati disse assim... Não. A gente tomou... Tomou essa água há muito tempo. A gente tomou essa água. O Niles foi corrompido na hora. A gente não foi corrompido. Então a gente não está sob esse efeito. Isso foi agora uma coisa recente. E aí que eles continuam a história. A Lidia volta a falar com a fenda. E tem um ponto bem interessante. Aqui, eles voltam para o acampamento. Vão se curar. Vão se tratar das questões. E a Lidia cura o Máti. Só que ela cura ele de uma forma em que ele ainda fica meio doído. Porque se o mago não for muito bom em curar... Não é que ele não for muito bom. Mas se ele não for tão excelente em cura... A pessoa fica com alguns vestígios. Com vestígios, por exemplo, cinco atrizes. Ou ela vai sentir uma dor. Se for utilizada a magia que acelera a regeneração natural da pessoa. E foi essa que a Lidia utilizou. Só que é interessante que a fenda fala com a Lidia. E a princípio, dá todo mundo nos dar a entender. E acredito que seja. Que a fenda seja o Máti. Porque ele fala assim... Então, o que vocês conversaram sobre depois de meio derrubar com aquelas terríveis dores de cura? A Lidia considera aquele sol uma ilusão. Só que eu acredito que seja realmente o Máti. Ela continua contando a história. Ela explica a questão, como eu disse para vocês, da família dela, do Félix. E... É mais esse o ponto que acontece. Então, o que a gente teve mais ou menos aqui? O que a gente teve aqui nessa montanha de... Na montanha Zaya? Aí a gente teve a história da Lidia. Um pouco mais. Contando sobre quem era o Joy. Quem era a Joy. Quem era o Félix. Que são os pais adotivos da Lidia. A mãe adotiva. Que estuda as fendas que apareceram. A fenda que o Félix apareceu. E o Félix era o pai adotivo dela. Que veio do mundo dos demônios. Que era um demônio. E também possui magias... Magias demoníacas. Que... Com o poder dos demônios. Que é algo que a Lidia também pode utilizar. Mas a princípio... Pelo que dá a entender, não é o foco dessa linhagem. Essa linhagem está dando ênfase ao poder que a Lidia recebe nas ruínas de Sander. Aí aqui também a gente recebe as informações sobre a erva Libra. Sobre o que ela é utilizada. Como ela é utilizada para equilibrar... Equilibrar fórmulas e feitiços ou equações. Como ela também é utilizada em pergaminhos mágicos. A gente também descobre sobre a Vera. Sobre quem a Vera é. O que aconteceu com a família de Velder. Em todas aquelas invasões e tragédias. A gente não descobre tanto sobre Marte. Na verdade a gente só viu uma parte do Marte na infância. Vendo que a Lidia e o Marte se dão bem. Por causa que elas meio que... Não eram crianças tão desejadas. Não tão desejadas, mas não eram bem quistos. Então é bem interessante. Agora em relação a... Ah, e no fim. A história se finaliza com uma metáfora. Uma história que é mais uma metáfora. Ela conta sobre... Uma história de um rei. Em Velder. Acho que se eu não me engano foi em Velder. Mas esse rei... Ele tinha um mago da corte. E o mago da corte morreu. O mago da corte morreu. Só que foram investigar e descobriram que na verdade não foi nenhum suicídio. O mago da corte morreu de causa... Foi devido a erva libra. Porque ele utilizava a erva libra para escrever pergaminhos. Só que ele tinha o vício de colocar a ponta da língua na ponta da tinta. Porque a tinta secava. Então toda vez que ele colocava na ponta da língua, a língua escurecia. E pouco a pouco ele ia se matando com a erva da libra. Por causa que ele ia tomando doses... Tipo assim, ele ia colocando doses e doses e doses da erva da libra na boca. E pouco a pouco ele se matou. Existe uma metáfora. E aí isso causou problemas no reino. Causou conflitos. Porque um tomaram um lado de que foi conspiração. Outros tomaram outros lados. E o reino teve uma crise devido a isso. E aí eles entraram numa metáfora. Em que a Lítia... Eles acabaram culpando a flor. Por causa que a flor causou isso. Mas na verdade o mate considera assim. Não, mas as pessoas escolheram o seu lado. As pessoas escolheram o lado de apoiar a conspiração. Ou apoiar que era uma causa ou outra causa. E elas que geraram a guerra em si. A culpa não era a flor. E isso é utilizado como uma metáfora. Em que a Lítia se sente culpada. Como se ela fosse... A flor foi a culpada pela separação da família dela. É mais uma questão de metáfora ali. Por exemplo, ela causou separação da Joy e do Félix. E que ela como fosse a flor. Ela fosse a área de destruição ou que causou o mal. Pelo menos é o que eu entendi pela metáfora. Então é isso. A maior parte é isso do episódio 2. Todos eles já estão traduzidos. Mas eu queria trazer pra vocês aqui. Quero continuar trazendo pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Se você assistiu até aqui. Deixe nos comentários... Naios. Porque se possa é muito bonito. Deixe nos comentários... Naios. Eu acho que essa missão é muito bonita. Ainda vou comentar sobre as missões. Eu acho que ela ficou muito legal. E tem uma coisa bem interessante. A gente pôde ver... Que Enir agora... Ele não tá contaminando as pessoas... Só pelas... Só pelos... Orbes da vida. Acho que era Orbes da vida, se não me engano. Não. Pela semente da vida. Ele não tá contaminando as pessoas só pela semente da vida. Agora abrir fendas... Ou... Se a semente da vida é utilizada, por exemplo, na água. Consegue contaminar uma área. E aí... Contaminar as vidas presentes lá. Isso... Se não me engano... A gente consegue ver em... Um... Um... Que alastrou toda a área. E isso afetou toda essa parte aqui. É bem interessante. Mas é isso. Qualquer um erro de informação vou estar corrigindo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curta, compartilha com os amigos. Agradeço o apoio de vocês ao canal. Agradeço o apoio... Esse projetinho de resumir as histórias. Espero que vocês gostem. Valeu. Falou. Falou.